Pra começar o programa, um acidente entre um carro e uma moto acabou na morte de um casal. Isso ali na estrada que vai de Teresina para Palmeirais. Gente, a moto, ela entrou na traseira do carro. Foi uma cena terrível. Marido e mulher morreram na hora. Olha que cena pesada. O trânsito sempre violento, a pressa, a desatenção. E às vezes mesmo uma tragédia, né? Ninguém sabe se vai morrer no trânsito. Você sai pra fazer uma viagem. Ou de carro ou de moto, pensa que vai chegar no destino. E aí acontece isso aí. A moto entrou na traseira do carro e imediatamente provocou a morte desse rapaz aí e da mulher dele. Chocou muito as pessoas. Me conta aí, Chico Filho. Na Mira da Notícia. Oferecimento. Novo Point da Pecanha Sul e Norte. Agora, na Unidade Sul, abrimos para o almoço e entregamos quentinha através do nosso delivery. Ligue e peça. Visite nossas redes sociais. E em ParqueSat Rastreamento. Só na ParqueSat você encontra o melhor rastreador. O melhor sistema de rastreamento. A melhor equipe de suporte técnico 24 horas. ParqueSat. Temos o melhor serviço com o menor preço. ParqueSat. Temos mais tecnologia. O acidente aconteceu no povoado Bananeira, na PI 130, que liga Teresina a Palmeirais. Quem passava pelo local se deparava com uma cena de violência no trânsito, depois de um grave acidente envolvendo um carro e uma moto, que era pilotada por Valdery. Ele viajava levando a esposa na garopa. O casal morreu no local da colisão. Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para apurar as causas do acidente. Através de testemunhas, os policiais ficaram sabendo que o carro envolvido na batida teve que reduzir a velocidade para passar por um trecho onde existem buracos na rodovia. Por conta disso, a motocicleta acabou se chocando com a traseira do carro. Provavelmente, a moto trafegava em alta velocidade. Preliminamente, a gente verificou, constatou que a moto vinha a uma certa velocidade e colidiu na traseira de um Corolla, vitimando Antônio Valdery da Silva, de 41 anos, e Antônia Maria de Lima Cunha, de 31 anos. A perícia foi realizada no local e os corpos lá entraram em óbito no local também. Comandante, naquele trecho da API 130, outros acidentes já vêm sendo registrados? Já, só esse ano já foi registrado mais de dois acidentes ali, e tudo em virtude dos buracos, muito buraco na pista.